Olha, o Alterosa Alerta começa falando de um caso trágico que aconteceu aqui na capital. Trágico. Um homem foi preso, meus amigos, em flagrante, suspeito de homicídio e omissão de socorro. A prisão aconteceu depois que ele levou o enteado, uma criança de 5 anos, a uma UPA aqui da capital, onde foi constatado o óbito. E olha que não para por aí, não para por aí. Agora, a polícia vai investigar se ele, o padrasto, teria estuprado da vida. Você acompanha comigo agora, Matheus. O casal morava neste imóvel há cerca de um mês. Michel Teixeira Santos, de 23 anos, e a companheira, que é agente prisional, viviam com os três filhos dela, uma menina de 11, dois meninos, de 12 e 5 anos. Para a vizinhança, Michel parecia ser um padrasto carinhoso. Para falar que mal tratava as crianças, eu nunca vi não, sabe? Porque as crianças sofrem todo dia, de manhã cedo, para ir para a escola. A gente fica preocupado com as coisas dessas acontecendo, mas com a criança de 5 anos que não tem defesa, né, minha? As crianças estavam apavoradas do que aconteceu com o irmão, né? Segundo vizinhos, o namorado da agente penitenciária ficava com a criança de 5 anos, enquanto a mãe trabalhava. No fim da tarde desta quinta-feira, ele subiu esse morro com a criança no colo e pedindo ajuda. Alegou para os moradores que o menino havia caído dessa escada, o que teria provocado ferimentos na cabeça. Mas ao chegar ao hospital, os médicos constataram mais hematomas por todo o corpo do menino e ainda ferimentos no ânus, o que levantou a suspeita de que ele possa ter sido vítima de violência sexual. Foi este homem que atendeu ao apelo do padrasto. O rapaz chegou aqui desesperado, com a criança no ombro, todo mole, e disse para mim, Zé, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu disse, o que aconteceu? A minha criança caiu ali e está desmaiada. Para um carro para mim. Aí eu já pulei na frente, no asfalto aqui, havia um táxi, já parei o táxi, e ele disse para mim, eu não tenho dinheiro. Não, se é questão de dinheiro, toma o dinheiro, socorre a sua criança. A mãe, que estava de plantão na penitenciária, soube da notícia apenas à noite, quando largou o serviço. E ela está grávida aqui? Está grávida aqui. Eu, como mãe, ter um filho de seis anos e o outro de dois meses, é chocante, né? A criança deu entrada na unidade de pronto atendimento da região nordeste da capital, onde foi constatado o óbito. E após o exame do médico legista, que levantou a suspeita de espancamento e de estupro, a polícia foi chamada. De acordo com o boletim de ocorrência, o padrasto manteve a versão de que o menino sofreu uma queda, mas apresentou duas datas diferentes para o suposto acidente. Michel Teixeira Santos foi preso em flagrante. Segundo a polícia civil, ele vai responder por homicídio e por omissão de socorro. O suspeito já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo. Ele aguarda na central de flagrantes por uma vaga no sistema prisional. Meus amigos, a gente tem uma reportagem que por si só já daria para tirar cada um de nós que tem bom senso, do bom senso, né? Porque ainda eu não me sinto à vontade de dizer que ele é o responsável, ele é o culpado. Atenção à minha produção aqui, atenção. E eu não vou reclamar disso, não. E atenção à produção das nossas concorrentes. Nós precisamos cobrar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a criação da vara de proteção às crianças. Então vamos cobrar. Se não, vamos ficar sempre com a dúvida do que aconteceu. Uma parada.